Estão sendo realizadas aqui em Teixeira pré-conferências do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse assunto interessa a todos nós. A Secretaria de Planejamento organizou os encontros em seis regiões até o dia 18 desse mês. Acontecem as pré-conferências nos bairros em Teixeira e de Freitas para apresentar os dados colhidos junto à comunidade sobre saneamento básico e outras necessidades. A ação faz parte do projeto Escuta Teixeira da Secretaria de Planejamento da cidade. O secretário Arnaldo Ribeiro diz que o meio ambiente está interligado com as outras questões indiretamente, como a saúde e a educação, que vão ser discutidas ao longo das pré-conferências. E o principal da conferência é trazer a comunidade para que ela possa implantar sua proposta, as diretrizes. É tudo feito em parceria com a sociedade civil organizada. Então, essa conferência é a primeira de Teixeira e de Freitas, onde vai sair a municipal. Participaremos da estadual, que já está na terceira, e em breve também na nacional. José Vitor Pingre é engenheiro civil e está na profissão há mais de 40 anos. É professor da Universidade Federal Fluminense. No evento que acontece na zona leste da cidade, ele palestra e dará assessoria para a equipe que vai ser formada no objetivo de traçar o plano diretor da cidade. O plano diretor, tecnicamente, é um conjunto de leis em diversos níveis. Tem leis aprovadas pelas câmaras, leis diretrizes, tem leis específicas para arruamento, para vários detalhes. Tem decretos do prefeito e tem deliberações normativas do Conselho Ambiental. Todo esse contexto normatiza a atividade econômica. Isso é um único plano composto de vários segmentos, um a um, sendo aprovado na Câmara, até tudo entrar em vigor em uns dois anos, mais ou menos. De acordo com Jovelani, é uma das muitas pesquisadoras de campo junto às comunidades, as necessidades dos moradores na região são muitas. O que os moradores mais cobraram foi o asfalto, o esgotamento, que eles não têm. Agora, o que eles também bateram na tecla, que não está no nosso questionamento, foi sobre a saúde, o posto de saúde, que eles, não, não tem isso aí, mas coloca aí, que o questionário tem, né, qual é o recado para o seu prefeito ou alguma coisa desse tipo. Aí eles falavam, não, o que a gente está precisando mesmo aqui, organização do posto de saúde. Estiveram presentes representantes de bairros, vereadores e demais autoridades. A atividade faz parte do Plano Municipal de Saneamento Básico de Teixeira de Freitas. Delegados serão escolhidos em cada pré-conferência, com o objetivo de levar à Câmara de Vereadores da cidade, nos dias 17 e 18, propostas com base nas experiências e prioridades escolhidas na Escuta Teixeira.